Ela, pra mim, é o símbolo da força da mulher dentro do GTA. Eu trouxe hoje pra vocês, Capitã Diana Davers. Oi, eu sou a Vivi Lima, comigo tá tudo bem, eu espero que com você também seja tudo bem. Antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas minhas redes sociais. Eu conheci a Capitã Diana porque eu acompanhava muito o RP da Jack Mandrake, do Diggy, a gente já sabe toda a história, né? E eu lembro que eles estavam dando uma fuga de panto, e eles pararam o panto ali numa vielinha, desceram, pegaram um barco e deram fuga, e eles estavam atrás, e junto tava na polícia a Capitã Diana, que eles conseguiram dar fuga. Depois de um tempo, a Capitã Diana furou o pneu da viatura, acho, alguma coisa assim. E eles voltaram com o barco, e ela escutou o barulho, e ela falou, mas que cara de pau, eles fugiram e voltaram pro mesmo lugar pra pegar o carro de volta, e a polícia não conseguiu pegar eles. E foi nesse dia que eu conheci a Capitã Diana, e eu vou contar essa história que eu amei, desse dia que a Capitã chegou lá no... na DP, ela já pegou o celular dela, que ela tem 3.828 mensagens, porque ela é bem solicitada, e ela se derreteu com a mensagem do filho, porque ela tem um filho que chama Lobinho. E ela se derreteu com a mensagem do filho, e daí eu falei, meu Deus, Diana, é gente como a gente. Sabe? Porque a gente se derrete com o áudio de criança, o áudio de criança, e ela fala, mamãe, te amo. Que é pro coração da gente, né? E o dela, que é uma Capitã ali, muito firme, sabe? Muito humana, muito justa, humana. É um boneco. Que o filho falou que queria conversar com ela, queria planejar com ela o plano. Que eles tinham um plano ali pra mostrar o carro novo que eles tinham comprado pro pai. que é o Eltinho, que é namorado de Diana. Nesse momento, no vestiário, entrou quem? Soldado Rogério. E Diana falou, oi, soldado, tudo bem? Daí ele falou assim, salve. Daí ela falou, mas é assim que se apresenta? Daí ele falou, soldado Rogério se apresentando, tem que bater a continência e fazer tudo certinho. E mal ela chegou, já começou a pipocar a mensagem pra ela. Porque lá tem ocorrência, é assim, o tempo todo. Aí ela pegou, colocou o uniforme, tudo, e desceu ali pra conversar com o pessoal da corporação, né? Só que daí, o boy dela, que é o Eltinho, ligou pra ela e falou que queria uma reunião familiar. Ele, ela e o filho Lobinho. E ela, Capitã Diana, ela falou, eu ia sair em patrulha agora, mas não vai dar, porque eu tenho uma reunião familiar, meu filho precisa falar comigo, e obviamente ela ia atender a família dela. E Capitã Diana é uma mãezona. Ela falou, eu vou, vou ver o que tá acontecendo, eu preciso ir lá. E ela foi, trocou de roupa, colocou uma roupa, né, de civil normal, um shortinho, uma blusinha, e saiu e encontrou a namorada dela. Quando ela encontrou o Eltinho, que ele foi buscar ela de panto, ele pegou e falou assim, aliás, um panto com o vidro todo quebrado, tá destruído aquele carro. Ele pegou e elogiou a beleza dela, falou, como você tá linda. Só que a Capitã Diana, na frente da DP, ou perto do pessoal da corporação, ela não beija, ela não fica de nhenhinha. Por quê? Porque ela é muito certa do trabalho dela e da função dela dentro da polícia. Aí ela falou, já falou pra ele que ela tava chateada, que ela ficou sabendo algumas coisas. Ele falou, tá sabendo o quê? Ela falou, vamos indo que no caminho eu conto. E foram indo. Quando chegou lá, onde ia ter a reunião, que é um lugar bem propício pra ter reunião de família, que era o quê? Que é o cemitério. Uma coisa meio gótica, achei. Aí chegando lá, eles foram indo pra encontrar o lobinho, que tava lá em cima, numa escadaria, e no caminho ela falou assim pra ele, olha, eu tô triste com você, porque eu fiquei sabendo de uma coisa. Ele falou, mas o quê? Eu não fiz nada de errado. Eu não matei, eu não roubei. Aí ela falou, roubou sim. Você sabe muito bem o que aconteceu, tá rolando uma fofoca eada aí, nos corredores da DP, eu não tô gostando. Daí foram conversar sobre um assunto que já tava até resolvido. O Eltinho explicou pra Diana que ele pegou sim o carro de Jamaica. Só que ele não sabia que era de Jamaica, ele viu um carro abandonado na rua, ele como bom cidadão, ele somente tirou o carro da rua, jamais que ele ia roubar aquele carro pra desmanchar. Nunca. Ele pegou o carro, quando ele viu a placa, ele viu que era do Jamaica, ele foi devolver para o Jamaica. E o Jamaica, brincando com ele, foi uma brincadeira sadia entre amigos, jogou ele na água, mas antes deu um tiro no pé dele. E ele falou, foi uma brincadeirinha, que eles são muito brincalhão. E Diana falou, ah, bom, então tá bom, se já tá resolvido, tá bom. Só que eu não quero, não quero, fofoca eada com o meu nome, que você sabe muito bem que eu sou da alta patente da polícia aqui no Cidade Alta, e eu honro a farda que eu visto. Então, não dá, não dá pra ter meu nome envolvido em fofoca. E que eu dou muito valor pra minha profissão. Aí o Altinho, quando chegou lá, encontrou o Lobinho, ela cumprimentou o Lobinho, abraçou maternalmente o Lobinho. Aí o Altinho abriu a mochila do Lobinho e falou, eu tenho uma coisa pra te falar, já tá falando de fofoca? Tirou uma prancheta com uma lista. E ele falou assim, primeiro de tudo, eu queria saber quem é Nissin. Aí ela falou, Nissin é um soldado que trabalha comigo na corporação. Daí ele falou assim, e por que que Nissin comentou na sua foto no Altagram? Por que que ele comentou meu casal na nossa foto? Daí ele falou, eu não sei, Altinho, por que que ele comentou meu casal? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. O Nissin, ele já me conhece de outra cidade. Então assim, já ficou no passado o que aconteceu. Você sabe que eu já tive outros relacionamentos. E ele é meu amigo, ele é um companheiro legal, tal, mas não passa disso. Aliás, você sabe muito bem como que ele é. Ele é cadeiro. Ele deu em cima até da minha filha. Então assim, não leva a sério isso. Daí o Altinho contou que ele tava bolado porque ele foi na DP. Chegou lá na DP, ele tava lá no balcão, entrou o Nissin com os outros amigos deles, fardados, armados, tudo. E ele foi perguntar o porquê. Acho que ele escreveu na foto, alguma coisa assim. E que ele falou assim, que ele escreveu porque ele gosta da Diana. E que Diana era o sonho dele. E que ele ia fazer de tudo sim pra destruir esse relacionamento. Se você gosta, você imagina como o Altinho ficou. Sei que Diana falou pra ele ficar tranquilo, tal, e que ele ia conversar com o Nissin e impor o respeito. Mas o que Diana estava preocupada era que ela e o Lobinho tinham preparado uma surpresa pro Altinho. E eles foram mais longe do Altinho e começaram a combinar o que que iam fazer. Resolveram que iam mandar alguém da corporação prender o Altinho levar o Altinho até o lugar onde ele pediu ali namoro e lá ela revelaria a surpresa que era o carro novo que ela tinha comprado pra família. Nesse meio tempo ela foi e ligou pro pessoal e falou assim, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sequestrar o Altinho porque eu quero mostrar o carro. Explicou o plano todo pra quem? Pra Cleo. Aí tá bom, o plano feito. Ela foi correndo até uma garagem pegou o carro pegou o Lobinho aliás, a Cleo foi buscar o Lobinho só que antes disso Diana ligou pra colocar um pavor nele, né? Pra dar uma realidade na pegadinha. É o Tinho daí ele falou Oi, amor que ele chama ela de amor aí ela tava emputecida ela falou assim amor é o caramba eu tô te ligando pra te falar que eu já sei de tudo e você vai arcar com as consequências das suas atitudes e pá desligou na cara dele ele começou a ligar ligar, ligar, ligar pra ela e ela não atendia e ela foi correndo a pé até uma garagem pra pegar o carro pra pegar o Lobinho e tal e ir pra essa praia que é onde ele pediu o namoro só que a Cleo ligou pra ela e falou assim olha tá tudo feito tá tudo certo já pegaram ele só que ele tá muito bravo tá muito bravo parece que ele não gostou nada disso ele tá desacatando todo mundo aqui tá difícil aí ela ficou tão desesperada que ela parou no meio do caminho ela nem chegou até a praia e ela falou assim ai Lobinho deu tudo errado deu tudo errado a gente olha eu não esperava isso não esperava que fosse acontecer isso e agora o que nós vamos fazer e tal e ela ficou chateadíssima porque ela queria fazer uma coisa legal ela queria fazer uma surpresa pra ele entendeu e por isso que ela chamou os amigos dela pra ajudar aí eis que aponta lá a viatura e ela chateadíssima com o carro parado no meio da estrada aí parou a viatura já desceu o Eutinho algemado gritando xingando todo mundo e ela ô parou 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 Eutinho parou deixa eu explicar e ele não deixava e os policiais se xingando e o policial armado Eutinho tio tadíssimo foi uma gritaria do nada começou a chover pra piorar a situação aí Diana tava o que? tava doida tava querendo assim tipo pelo amor de Deus parem com isso não sei o que e do nada eu tinha vira pra ela e a joelha no chão e todo mundo para aí ela sem entender eu também sem entender ele falou assim meu amor aí todo mundo começou a rir eu vim aqui pra te dizer aí todo mundo começou tipo é zoeira é brincadeira não sei o que ela quis fazer uma pegadinha com ele e ele que fez uma pegadinha com ela ele falou pra ela que com aquilo ele queria mostrar que eles estão tão juntos e tão unidos que os amigos dela agora também são amigos dele e qual é qual é a lição que nós tiramos dessa história de Diana Daver capitã Diana Daver que eu contei hoje que quando um casal está em sintonia as pessoas as pessoas que estão em volta e que gostam do casal viram uma coisa só ninguém tem que largar amigo por conta de relacionamento o legal é fazer um bololo só um bom de só e é isso o bom é que é acumular amizades e se você não é inscrito se inscreve no canal ative as notificações e me acompanhe nas minhas redes sociais tá bom e quinta-feira que vem tem vídeo de novo e eu espero você